Música 102 municípios do Rio Grande do Norte, Amapá e Ceará, recebem nesta sexta-feira 130 máquinas e equipamentos do PAC-2, que é a segunda etapa do programa de aceleração do crescimento. Para esta compra, o governo federal investiu cerca de 33 milhões de reais. E de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, os novos veículos vão atender a mais de 1 milhão de pessoas nos três estados. No Rio Grande do Norte, 15 caminhões-pipa e 33 caminhões-caçamba vão diminuir os efeitos da seca em 48 municípios. No Amapá, 10 municípios vão receber máquinas motoniveladoras para abrir estradas vicinais e conservar as já existentes, para, por exemplo, permitir a passagem da produção da agricultura familiar. No Ceará, 40 caminhões-caçamba e 28 caminhões-pipa vão ser destinados a 44 municípios, para melhorar as condições de vida e de produção de 950 mil moradores da zona rural do estado. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida. Agradecemos o号ense-caçamba. A excelência direita, Daniela Almeida. A excelência direita, Daniela Almeida. A actualização do Desenvolvimento Agrário. Obrigado.